Buenas tardes, El Casal 20 está em Rondas, estamos hablando muy espanhol, mais ou menos. Gente, Ronda é uma cidade o que, Dani? Muy pequeñita. Por isso, nós não vamos fazer tipo um programa para cada parte de Ronda, né? Porque assim, é um passeio no centro, tá? Ronda é muito miudinho. De cara estamos aonde, Daniel? Plaza de todos. Plaza de todos, mostra o panfleto. Gente, nós vamos lá pegar o panfletinho. Mas quem assistiu o nosso vídeo em Sevilla sabe que nós não vamos entrar. Somos contra totalmente aos maus tratos, aos animais. Isso aí, né? E não tem nada a ver com dinheiro, como eu falei, é 8 euros para entrar. A gente acabou de gastar 40 agora no almoço. Não vamos financiar. Mas nós não vamos financiar a crueldade com os bichos, bichinhos só para comer. Gostoso? Me gustoveia. Então vamos andando, a gente vai passear por Ronda e nós vamos mostrando a cidade para vocês. Vamos lá? Aqui, pessoal, temos aqui então o touro na frente da Plaza del Toro. E para quem, no caso, gosta, né? Só passar por ali, né? Aqui é a arena, tá? É uma arena circular. E você paga 8 euros pelo prazer imbecil de ir lá dentro e ver onde o pessoal mata os touros bem devagarzinho, de maneira bastante cruel, somente pela diversão, né? Caso ouvinte não aprova, mas está registrada aqui a Plaza del Toro de Ronda. Dani, a gente estava comentando mais tarde como é legal a gente ter surpresas nas viagens, né? E qual é a surpresa de hoje? Gente, Orson Welles é o maior... Cineasta. Cineasta. Dani esqueceu, né? Esqueci, gente. Dirigiu o filme. Vamos lá, Dani. Me orgulha. Cidadão Kane. Muito bem. Considerado os maiores filmes já feitos. E segundo o Dani Leo aqui, Orson Welles decidiu morrer em Ronda. Sim. E as cinzas deles estão enterradas aqui. Exatamente. Eu não sabia disso. Parabéns, meu amor. Então, meu amor, de um lado tinha cinema e do outro nós temos... É, Nancy Hemingway. Literatura. Gente, olha isso, cara. Vou curtir Ronda, hein? Aspirava a escrever, gente, né? Como se fosse o quê? Um toureiro. Um toureiro. Então, vamos. Depois de passar lá pela Plaza del Toro, né? Vocês viram as esculturas. Você passa pra cá e você descobre o motivo pelo qual Ronda é tão conhecida e tão visitada. Que é esta vista da cidade, né? Que ela é construída no alto de um penhasco, né? Aí você tem só isso tudo aqui pra olhar, tá? Vamos lá. Aí você entende, né? Por que que alguns escritores, né? Cineastas resolveram morrer aqui. É muito... Deixa eu ver. Eu vou mostrar, vou botar a câmera pra baixo, mas eu acho que não vai dar pra entender como aqui é alto demais, 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 demais. É muito bonito. A vista aqui é lindíssima. Vamos lá, limousina, aquele coretinho pra ver? Coretinho. Coretinho. Continuando o nosso passeio. Olha a visão daqui de cima. Que coisa linda. Olha. E tem vários mirantes, né? Vários lugares pra você olhar. Olha lá, mostra que lá é aquela ponte, né? Qual? Vai ali, pode ir lá, ponte. Tem que andar até lá. Pessoal, olha a dana, tirando do céu. Fih, por quê, por quê, por quê? Temos esta visão deste outro mirante. Olha que lindo. Agora, quando você olha pra baixo, olha a altura disso. Gente, é só vocês verem o tamanho daquela casinha ali. Olha a distância que ela tá. Pra vocês terem uma noção de como isso aqui é alto. Olha lá, a cidade, ela é construída meio que numa encosta, né, cara? Olha lá. Por isso essa visão tão bonita. Vamos nós. Vamos continuar o passeio por Ronda. Pessoal, toda aquela estrutura, né? Que vocês viram que eu filmei de longe. Olha a vista daqui. Não vai caber na imagem, mas eu vou tentar. É lindo demais. Eu só queria uma cerveja aqui agora, pra ficar tomando nesse finalzinho de tarde. E vendo essa paisagem com minha mulher maravilhosa, batendo seu selfie ali embaixo. Continuando o nosso passeio. Olha que bonito o lugar lá onde nós estávamos. E temos mais paisagens para cá. Vamos lá. Eita! Olha que lindo, gente. Não vai caber na imagem. É pra isso que você vem pra Ronda, tá? Nossa, que lindo. Ronda em si, não tem muita coisa. Tem uma ruazinha, umas lojinhas, né? Alguns restaurantes. Você vem pra Ronda pra ver isso aqui, tá? Que lindo. Olha lá. Olha lá os pássaros ali na pedra, gente. Gente. Olha lá, gente. A Dani chamou a atenção que tem umas casinhas de passarinho, ó. Ali embaixo, ó. Os bichos moram ali, cara. Tudo de graça, sem pagar aluguel. Pague o aluguel. Olha lá as pedras lá. Onde os bichos moram. Que maneiro. A partir dali da pracinha, você volta e vem fazendo esse caminho aqui, tá legal? Onde você pode ir seguindo a vista, né, amor? Isso. E continua pra lá, ó. Então o lance é esse, né? Vai ali pra pracinha, que fica do lado direito da cidade. E vem aqui seguindo a grade. E vai aí, é... Admirando, né? Essa vista maravilhosa. Olha só, não pode ter vertigem, gente. Como eu já falei umas 30 vezes, é alto, tá? É muito alto mesmo. Caramba. Pessoal, viramos ali a esquina e olha o que que nós encontramos. A famosa ponte de Honda. A ponte nova de Honda. Claro que aqui o ângulo tá péssimo, né? E nós vamos aqui encontrar um ângulo melhor pra mostrar aqui o cartão postal de Honda aqui. Essa ponte é lindíssima. E olha a altura da ponte, velho. Eu não consigo nem ver o fundo, Daniel. Caramba. Olha lá, povo. Já tá melhorando a visão da ponte daqui, ó. Olha que bonita. E eu tô vendo... Eu falei com a Dani, tem uma iluminação. Acho que essa ponte vai dar pra gente fazer um clipe dela aí à noite muito bonita, hein? Vamos lá. Gente, já tá baixando o meu espírito de cabrito. Eu tô querendo ir ali embaixo pra tentar descobrir o que que é aquilo ali. Dani falou que são... São cactos, né, Dani? São cactos. Eu achei que fossem estátuas, sei lá. Sei lá, o pessoal tem uma maneira de fazer estátuas e tudo quanto é lugar. Gente, olha essa visão pra lá. É assim, vocês sabem, né? Não vai dar pra registrar tudo no vídeo. Aqui são alguns olhares do Casal 20, mas não dá pra registrar tudo, gente. Tá? Venham à Honda, porque vocês precisam ver isso aqui ao vivo. Gente, eu passei aqui pro outro lado da rua. Daqui dá pra você ter bastante noção de como a cidade, ela foi realmente construída em cima desse promontório aqui, cara. Olha só, a cidade tá em cima. Que lindo, cara. E é muito alto. Aqui tem um restaurantezinho, né? Uma cerveja deve custar 10 euros, né amor? Sim. Eu acho que vou pagar 10 euros, mozinho, pra filmar dali. O que que tu acha? Aceito, aceito. Amigos, se vocês têm vertigem, não façam isso que eu estou fazendo agora. Olha onde eu estou. Só acho que tem uma grade aqui pra proteger a gente, né? Olha o abismo. Caraca, velho. Como eu falei, é muito alto. Lindo demais, lindo demais, demais. Continuando aqui o registro, olha que bonito. Vamos andando. Para. Olha lá. Gente, é muito, muito, muito bonito. Olha os pássaros. Não sei se tá saindo na filmagem. Lindo, lindo, lindo. Bora, Dani? Bora. Mulher cabrito. Qual é o nome do mirador, meu amor, que eu não consigo pronunciar? Mirador de Alderuela. Vamos ver então no que que se trata esse mirador. Nós atravessamos a ponte. E olhando para o seu lado esquerdo. Ah, não vou mostrar, não. Olha o suspense, olha o suspense, olha o suspense. E vou virar, vou virar, vou virar e virei. Olha esta coisa linda. Essa visão. Cara. Nossa. O seu lado deve estar nervoso na filmagem, né? Porque é muito show chegar para cá um pouco. Quero mostrar mais a ponte. Chegar um pouco mais para a direita. Vou mostrar a ponte para lá. Eu não sei se está sendo legal, né? Porque a filmagem está contra o sol. Mas, cara. É muito bonito, muito bonito, muito bonito. Vou voltar aqui de novo, tá, gente? Se a filmagem não estiver legal, fiquem tranquilos. Eu vou registrar outra vez com a luz mais baixa. Passamos aqui para outra parte do mirador. Gente, não sei se eu mostro em cima, não sei se eu mostro embaixo. Primeiro eu vou mostrar em cima. Agora eu vou baixar a câmera para vocês verem embaixo o penhasco. Olha que bonito. Olha lá. De onde os caras tiveram a ideia de construir uma cidade em cima da montanha, cara? Nossa, não sei. Olha lá. Olha o fundo, Dani. Ah, gente, sem palavras. É muito lindo mesmo. Pessoal, já fizemos aqui um vídeo de várias visões aqui da Ponte Nova. Nós atravessamos a ponte agora, vamos para o lado esquerdo. A galera está aqui admirando. Olha que visão diferente que você tem aqui da cidade. Olha lá. Nós andamos aqui na Luturo, pessoal. Tudo, né? Agora eu vou mostrar aqui para baixo, mais uma vez, a sensação de vertigem não é pouca. É muito alto, muito alto, muito alto, muito alto. Mas é muito bonito. O vídeo está um pouquinho contra a luz, então de repente a imagem está um pouquinho estourada. Mas acho que aqui vai ficar legal. Olha a ponte. E você pode sentar aqui, tomar uma cervejinha e ficar olhando o abismo. Ponte. E para cá fica a cidade velha. Onde tem tipo assim, mais caminho de que, Daniele? Hamster. Hamster. E nós vamos nos embrenhar por aí para conhecer o outro lado de Honda. Olha lá, pessoal, aqui é um museu, olha lá. Aí puseram o maluquinho ali. E outra aqui parece que está tirando foto, olha lá. E atividade reina, né, velho? Então estamos passeando pelo centro de Honda. Já passamos pela ponte. Gente, tirei cada foto. Mas cada foto nunca mais eu vou esquecer. É. Tipo, na foto dá para ter uma noção mais ou menos de como é que é a Honda, cara. Mas foi o que a gente falou, cara. Isso aqui é muito bonito, cara. Uma gracinha, um cintinho, é todo gostosinho de ficar. As coisas são baratas. É, gente. Mais barato do que em Sevilha. Muito mais barato. Málaga, Málaga caro pra cacete. A gente veio para cá, está sendo um bálsamo, né? Vamos andando aqui para ver até onde nós chegamos. Aliás, olha só as casinhas. Olha, gente. Parece muito, né, amor? Com aquelas casas que nós já vimos em outras cidades. Muito fofinhas. Só que eu tive a impressão de que aqui é mais simples, né, amor? É, aqui é um pouquinho mais simples. Também, né? Aqui, gente, com esses penhachos maravilhosos não precisa ter outro tipo de glamour. Lembrando que a gente está bem no interior da Espanha, né, amor? Então aqui eu acho que tudo deve ser mais caro, né? Deve ser complicado chegar material de construção aqui. Enfim, é isso aí. Vamos andando, vamos andando. Bora! Subindo pela cidade velha, entramos aqui numa ruazinha e demos com o que, Daniele? Plaça! Plaça! Plaça bonita. A Tangerina. Com a Tangerina. Tangerina, a Tangerina. Eu tô Tangerina. É Tangerina. Daniele, eu acho que bebi demais. Olha lá, temos essas torres do Assassin's Creed, que eu adoro. Cara, eu estou amando o sul da Espanha, cara. É tudo misturado, arquitetura. É tudo europeu, tudo espanhol. Eu tô ficando pelada. Tudo larabida, a gente tá pra nua. Ui, delícia. Gente, a minha bermuda que eu boto embaixo, tá podre. Então dessa vez eu tô realmente de calcinha por baixo. Uhul, sensual. Gente, vai gostar de brenha. Gente, só tem brenha. Assim, lá na Espanha. Exatamente. Cara, a gente visitou. Essa é a quinta cidade. As cinco cidades tem brenha. Só tem brenha. Só tem brenha. É rua pra cá, Rúca lá, Ramos de pra lá. Não é? Cara, foi Sevilha, Córdoba, Granada, Málaga, Ronda. É tudo. Gosta de brenha. Agora sim, ó. Abriu o espaço. Agora abriu. Porra. Você vira. E entra em outro beco, em outra brenha mais uma vez. Vamos lá. Pessoal, os cenas estão tocando. Ah, que bonito, cara. Esse final de tarde, esse ventinho, essa paz, esse cenário. Ih, tá. Essa mulher com... Sem calcinha, que vocês sabem, né? Não, eu tô de calcinha. Ah, de calcinha, mas só de calcinha. Tá bem bacana, hein? Pessoal, nós chegamos aqui na parte de baixo da cidade. E mais do que nunca, fica confirmado, né? De que a cidade, ela fica em cima da montanha, né? Toda ela fica em cima lá. Pra lá é só campo. Só tem bicho. Bicho e árvore. Cara, Onda é uma cidade muito doida. Vem, tudo bem abaixo, amor? Êêêêê! Mozinho, enquanto a gente vai pro outro ponto turístico, fala aí pra gente, você sentiu falta de carro nessa viagem a Espanha? Cara, nenhum momento. Nenhum momento. Gente, é fantástico você ir pra um país onde todo o transporte público funciona. Pessoal, aí pra Espanha tem que alugar um carro, cara. Tudo aqui, gente, por exemplo, uma ruazinha dá na outra, então você vai olhando as coisas de perspectivas diferentes. Isso é o mais legal, entendeu? Aí você fala, ah, Marcia, mas pra mudar de cidade. Cara, tem ônibus, tem trem, tem tudo. Ih, chegamos mais no ponto turístico. Pera aí, vamos olhar, vamos olhar. Pessoal, pra quem curte história, essas aqui são as Muralhas de Ronda. Eu confesso que eu não sei qual é a história, mas deve ser importante porque tem um programa de conservação. Dá pra ver que é antigo Pacas, tá? E, assim, pelo que parece, só esse pedacinho aqui que sobrou. E eu acredito que não possa subir ali, né? Senão já teria um monte de gente ali em cima batendo foto, tá bom? Quem tiver interessado ali na história, só busca no Google Muralhas de Ronda. Pessoal, estamos voltando aqui pra Ponte Nova, para uma sessão de fotos. Olha como é que ficou bonito, né? Com a luz do final do dia. Olha pra lá a cidade em cima da montanha. Que bonito que ficou. O legal daqui, né, amor, é você, tipo, ir passeando, né? E ver várias luzes, né, assim, né? Nossa, vai mudar. Conforme a luz vai mudando, parece que você tá vendo uma nova paisagem. Exatamente. Olha que bonito, gente. Sério, vem pra cá, tipo, esvazia aí seu cartão de memória, porque vai ter coisa pra bater em foto, velho. Amigos, me digam a vocês, quanto vale esse porro do sol aqui em Ronda? Olha que coisa linda. Amigos, vocês dizem, quanto vale esse porro do sol em Ronda? Em cima do abismo, tá? Pensa, Jesus. A gente tá em cima do abismo, digam vocês. Não dá pra gravar, mas a gente tenta, né, amor? A gente tenta. Gente, vocês estão acompanhando. Gente, vocês estão acompanhando juntamente com o casal 20. Nosso último porro do sol na Espanha. Olha isso, gente. Tá junto conosco. O Dani tá chorando. Olha que coisa linda. Tá indo embora nesse exato momento, gente. Eu não tenho noção de como tá a luz aqui em volta. Tem uma plateia atrás da gente vendo o porro do sol. A gente arruma aqui um lugarzinho privilegiado. Estamos aí dividindo com vocês esse momento e nos despedindo de Ronda. Valeu, amor. Obrigada, senhor. Gente, nós fotografamos tanto, nós filmamos tanto, que o celular da Daniela acabou a bateria. Acabou, gente. A gente vai ter que voltar no hotel, pegar a bateria externa pra poder continuar o registro. Mas enquanto a Dani vai lá, né, pra poder continuar com as fotos, aproveita aí pra dar uma olhadinha e comer a Ronda à noite. Essa é a hora que todo mundo sai, pessoal, porque antes é muito calor. Opa, a gente vai ser atropelado. Pessoal, nós voltamos aqui pra fazer o clipe da Puente à Nueva à noite. Olha que lindo que fica tudo iluminado. A gente fica muito bonito. É um deslumbre. Vamos ver do outro lado, mozinha? Vamos. Pessoal, eu acho que não vai sair no vídeo, mas nós voltamos aqui de frente pra cidade, né, na entrada. E, claro, a iluminação fica na ponte. Eu vou apontar o celular pra lá. É isso mesmo que vocês, na verdade, não estão vendo. É um breu completo. O Dani tá aqui do lado, ó. O Dani tá aqui na penumbra. E sabe o que eu acho incrível? Eu não sei se... Eu acho que tá saindo no vídeo, sim. Cara, tem umas casinhas. Vocês estão vendo esses pontinhos? São umas casinhas. No meio do nada. Então, se você, enfim, né, pensou no que é morar no interior mesmo, no interior de um país, é isso. No meio do nada. No meio do nada. Escuro absoluto. E é só sua casinha acesa. Isso aí. Pessoal, só pra situar vocês aí no nosso passeio noturno aqui em Ronda, aquele lado de lá, onde nós mostramos pra vocês aqueles caminhos de hamster, 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 né? E pro lado de cá, nós temos... A gente tá atravessando a ponte nova, né? Pra mostrar o outro lado. É aquele abismo que nós vimos cedo. E vamos lá pro mirante. Então, pessoal, atravessamos a ponte pro lado de cá, né? A gente tá mostrando aqui uma... No caso, um outro ângulo, né? Olha que bonito que você fica à noite, né? Muito legal. Eles enliem tudo. Nossa, totalmente diferente, né? Totalmente diferente de dia, né? Dá pra ver lá embaixo. É que na... A câmera, infelizmente, ela não pega, né, assim, a câmera do celular com tão pouca luz. Mas... Eles iluminarem, assim, né? Muito bonito. Sim. Esse lado, inclusive, é mais bonito que o outro. É, você dá pra ver até lá embaixo. Sim. Agora, como nós falamos, né? A recomendação é que você venha até aqui, porque na filmagem dá só pra ter uma... Uma vaga noção de como que essa ponte é linda. É isso aí, galera. A gente vai encerrar o nosso vlog sobre Honda. Gente, é meia-noite e as crianças estão brincando na rua. O que tu acha disso, Dani? É pedido de mar, né? Você ter um lugar onde as crianças brinquem na rua até meia-noite. Com segurança. Com segurança.